Elevo Elevo Meu sol está dos monte De onde Me virá o socorro? O meu socorro Vem de Jeová Que fez Os sols e a terra Não deixará Vacilar o teu pé Nem vá Me irá O que te guardará Esse pé Não tosse me deixará Nem dormirá O que gosta de ser Jeová Jeová É teu protetor Jeová É a sombra tua direita O sol O sol Não te molestará De dia Nem a lua De noite Jeová Jeová Te guardará De todo o mal Ele guardará tua alma Te guardará Te guardará tua saída E a tua entrada Desde a dor e para sempre Amém 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 Amém